Fala galera, meu nome é Rodrigo e eu estou aqui hoje com o jogo Batman Arkham Knight Que foi um jogo que deu muito problema no lançamento e a Warner acabou devolvendo dinheiro de muita gente que comprou o jogo no PC Porque o jogo simplesmente não funcionava A gente está aqui praticamente 3 anos depois do lançamento Esse jogo aqui já rodava 980 Ti, 1440p, cerca de 80 quadros Só que com os efeitos do GameWorks desligado Eu vou fazer um teste aqui no jogo Eu sinceramente não sei se esse jogo é um jogo que vale a pena Eu joguei... Normal, dicas Áudio, habilita áudio original Assim, por que não? Legendas sim também E... Esse jogo foi um jogo que deu muito problema, né? E eu não cheguei a jogar esse jogo até o final O único que eu joguei quase até o final foi o Arkham Asylum O Asylum O primeiro Batman, né? E... Realmente foi muito foda aquele Batman ali Acho que era 2010 Quando ele foi lançado E... Era muito bom, cara Aquele jogo era muito bom Pena que eu acabei enjoando Na metade do jogo E... Não fui até o final Vamos dar uma olhada aqui na história E... Mas aí... Mas aí... E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto